Começa agora na sua TV Alta Qualidade com Cláudio Barazal. Oferecimento Clínica Multimagem, alta tecnologia em imagens. Conheça as novas instalações. E Colégio Integração em São Vicente. Investindo no presente, construindo o futuro de sucesso. Olá meus amigos e amigas em todo o litoral de São Paulo. A partir de agora já está no ar em TV aberta o nosso programa Alta Qualidade que a cada dia que passa, muitos mais amigos nos acompanhando com 5 anos de sucesso. Obrigado também você que vai acompanhar o Alta Qualidade pelas redes sociais. Vamos saber com a Adriana Lima quais são os destaques do programa de hoje. Uma boa semana pra você Adriana. Boa semana pra você também Cláudio Barazal. O programa Alta Qualidade vai mostrar hoje a festa beneficente dos 54 anos da PAI da cidade de Santos. em uma grande reunião com toda a diretoria da entidade, funcionários, colaboradores e sociedade santista. Animada pela banda Trilha Sonora e show da Bateria da União Imperial. Comandadas pelo apresentador Cláudio Barazal. Detalhes desta importante festa. Você confere hoje no Alta Qualidade. E o Complexo Universitário Santa Cecília organizou na última semana a 30ª edição da prestigiada Feira das Profissões. Ajudando jovens e estudantes na escolha da sua futura profissão. Interagindo com professores e profissionais de diversos segmentos. Em um evento dentro das comemorações dos 55 anos da Unisanta. Com o comando da família Teixeira. Detalhes você assiste hoje no Alta Qualidade. Porque já estamos no ar. A partir de agora para as cidades do litoral de São Paulo. Com apresentação de Cláudio Barazal. No ar Alta Qualidade. A partir de agora você vai acompanhar aqui no Alta Qualidade a cobertura com a comemoração dos 54 anos da nossa querida APAI na cidade de Santos. Ao lado dos meus queridos comandantes da APAI. O querido Zé Roberto, tesoureiro da APAI. Querido Manolo, vice-presidente. A APAI é uma entidade muito importante aqui no litoral de São Paulo. E aqui em Santos desenvolve um trabalho social de tamanha importância. Queria que o Zé Roberto pudesse destacar a importância desses 54 anos com essa organização. Tudo bem Zé? Obrigado mais uma vez ao Cláudio pela sua presença. E eu só queria agradecer que são 54 anos de existência. E agradecer mais uma vez a Sociedade de Santos pela participação de todos. É uma entidade filantrópica, educação especial. E além disso nós temos também a nossa clínica. Que nós temos um convênio com o SUS. E onde a gente dá assistência gratuita para as famílias. Terapia ocupacional, psicólogas, fisioterapeutas, entendeu? A APAI tem uma subvenção social. E o que eu gostaria de deixar claro aqui. Isso não é o suficiente para manter uma entidade. Nós temos que ter os eventos. Dependemos muito da sociedade, dos empresários. Que nos ajudam. Para poder fazer esse trabalho assistencial. Aqui nós temos algumas empresas em Santos. Que nos ajudam muito. Inclusive uma receita que hoje a APAI tem. É a nota fiscal paulista. É de suma importância isso aí. Que nos ajuda, dá uma arrecadação muito boa. Só para você saber, nos ajuda a pagar décimo terceiro de funcionários. A pagar férias de funcionários. Entendeu? E manter uma entidade como a APAI. Isso está nos ajudando muito. Manolo, nosso vice-presidente. Queria que você falasse da importância desse momento. 54 anos com muito trabalho. Não é isso, Manolo? Isso mesmo. Na realidade, se não fosse você, esse pessoal que está aqui, não seria possível nós andarmos com esse projeto. Que requer muito, muito trabalho. E precisamos de recursos para que isso ande. Eu agradeço muito, muito a você. Todo ano aqui, ao presidente Luiz Lopes, ao diretor Pepino, ao diretor Pompeu, ao diretor André, ao Pedro de Melo. Enfim, a todos mesmo. Se não houvesse uma união entre nós, isso não seria possível. Se não fossem as festas, nós não teríamos condição alguma. Então, eu agradeço a todo mundo, aos funcionários, diretores, amigos, colegas da diretoria, a você. Só tenho a agradecer. Queria agradecer aos colaboradores que nos ajudaram a fazer esse evento. E que estão sempre nos ajudando, né? E, mais uma vez, eles nos ajudaram a fazer esse evento maravilhoso, né? E que isso aqui vai ser revertido para a entidade, né? E deixo aqui o meu agradecimento, né? Obrigado, Luiz Lopes. Um grande abraço e parabéns a nossa... Obrigado a você, você. Ao lado da minha querida amiga, a diretora da APAI, querida Salete Campos. Salete, mais uma vez reuni toda a comunidade da APAI. É uma grande satisfação. Bom te ver, tudo bem? Ai, Cláudio, obrigada por você estar aqui mais uma vez. E eu fico super contente de estar todo mundo aqui. Olha, a gente está com a casa cheia, né? Que gostoso. Estou super feliz de ver todo mundo aqui prestigiando o nosso trabalho e ajudando o nosso dia a dia, né? Ô, Salete, conta pra gente como é que vai a APAI nesse momento. Olha, a APAI, ela vai bem, graças a Deus. Mas a gente sempre precisa da ajuda das pessoas, né? Da população, dos amigos. Mas a gente faz um trabalho que vai desde a infância até a idade adulta. Então, tudo que a gente recebe é sempre muito bem-vindo. Mas a APAI, graças a Deus, vai de bem e tem pouco. A gente tem esses momentos de fazer os eventos das festas, essas noites que a gente faz de pizza, feijoada. Que é uma maneira que a gente tem de arrecadar uma verba pra colocar no dia a dia a identidade. Pra suprir as necessidades que faltam, né? Existem muitas propagandas e muitos eventos por aí dizendo que essas verbas vão para a APAI. Mas não é bem assim que funciona. A maioria dessas verbas que usam o nome de APAI Brasil ou de APAI da Federação, alguma coisa, elas não chegam na nossa entidade. Elas não chegam na nossa APAI. Elas vão pra uma outra instância que não chega até nós. Então, o que chega realmente são as subvenções que a gente tem. Tanto da prefeitura, como da saúde e da assistência. Então, é um prazer estar aqui hoje. É um prazer estar recebendo todas essas pessoas. E eu fico muito contente de poder estar à frente da APAI hoje, tentando fazer ela melhorar e caminhar cada vez mais. Os agradecimentos vão pra você, em primeiro lugar. Pra André Malta Qualidade, que está sempre com a gente, nos apoiando em todos os momentos. Pra nossa diretoria, que sempre nos apoia em todos os sentidos. E pra todos os professores e funcionários que tanto se dedicam no seu dia a dia, que estão ali com a gente, batalhando, trabalhando e fazendo aquela APAI crescer e ser uma coisa melhor. Obrigada a todos. Olá, Claudinho Barazal, meu amigo. Muito bom estar nesse evento. Cumprimento a Salete pelo seu belo trabalho, pelos 54 anos da APAI. Estamos aqui com um grupo seleto de amigos e todos estamos aproveitando muito. Um beijo grande a todos. Trabalho há 25 anos no Grupo Radimar. É uma honra estar aqui hoje com mais pessoas da nossa empresa, prestigiando uma entidade tão especial, tão importante pra nossa Baixada Santista, que é a APAI. Muito obrigada. Pra nós, do Grupo JK Comeri e Iremoque, é um prazer sempre participar da festa da APAI. Sempre que pudermos e sempre que formos convidados, nós estaremos junto com a APAI, junto aí com o Zé Roberto, com toda a diretoria da APAI, nessa causa que é muito nobre pra nós. Nós pensamos que, enquanto grupo, enquanto uma atividade empresarial, ela tem que ter esse lado de envolvimento com a sociedade também, de ser participativa dentro da sociedade. É uma maneira que temos de retribuir um pouco daquilo que nós recebemos da sociedade e estamos devolvendo pra essa sociedade. Por isso, é um prazer pra nós, do Grupo JK Comeri e Iremoque, estarmos participando da festa da APAI. E agradecemos a você, Cláudio, de nos dar essa oportunidade no seu programa, de estarmos juntos aqui participando e mostrando um pouquinho do que é a APAI e do que é também o nosso grupo, o Grupo JK Comeri e Iremoque. E nós também, acima de tudo, porque acreditamos que a vida só vale a pena se for em alta qualidade. Interprate é a verdadeira loja das prateleiras para as promoções, para otimizar o seu espaço, qualquer ambiente da sua casa, viu? Pra começar, temos uma promoção especial essa semana da Estante Com Porta de Vidro. Linda! Várias cores pra você. Nobre com preto, rústica ou branca. Cinco parcelas de R$ 149,40. Tem também uma estante super funcional com nove nichos na cor branca, cinco parcelas de R$ 71,20. E você encontra uma grande variedade de prateleiras coloridas, com suporte de ursinho, é muito fofo. Cinco parcelas de R$ 15,00 apenas. Tem prateleira em fórmica pro seu micro-ondas na medida 60 por 45, cinco parcelas de R$ 39,80. E armário pra sua área de serviço muito amplo, cabe todos os produtos, vassouras, rodo, tudo o que você precisa, por cinco parcelas de R$ 117,00. Tem estacionamento bem na porta da loja, tem mais promoções, também acesse. lojadaprateleira.com.br Ou venha até o showroom da Interprate. Avenida Pedro Lessa, 1665, em Santos. O telefone é o 3271-2044. Interprate, a verdadeira loja das prateleiras, aqui no Alta Qualidade. Interprate, Interprate, prateleiras projetadas pra você, harmonizando o seu espaço. Interprate, praticidade com seu jeito de viver. Interprate, Interprate, modernidade e bom gosto pra você. Interprate, a loja das prateleiras. Pedro Lessa, 1665, telefone 3271-2044. 100% distribuidora de água, cuidando muito bem da sua saúde, de toda a sua família, há muitos anos no mercado. Por isso, eu vou conversar com um empresário aqui da 100%, que é o Antônio Teixeira. Exatamente, água, como eu sempre falo, água é vida, né? Já estamos no mercado há 16 anos, elevando a qualidade da água, que é a Cristágua. Quem toma a Cristágua serve até pra saúde. O nosso forte são as indústrias e também a domicílio e as pequenas empresas. Nós fazemos distribuição aonde chamam nós estamos distribuindo. E também temos refrigerantes, suportes, temos vários produtos aqui que nós comercializamos. Sempre com aquele atendimento especializado e muito simpático de toda a equipe aqui da 100%. Qual o endereço Teixeira? Avenida Joaquim Miguel Couto, 840. E o telefone? 3361-9491. Há 16 anos no mercado, 100% distribuidora de água mineral. Já estão abertas as matrículas do Colégio Integração, Maternal, Infantil, Fundamental e Médio e Técnico. Informações na Secretaria do Colégio. Avenida Capitão Moura Guiar, 572, no centro de São Vicente. Informações em www.souintegração.com.br Eu tenho uma excelente dica pra você. Olha só o que eu encontrei nos principais supermercados da nossa região. Ele voltou, brown cow. Esse eu me recordo da minha infância. Com certeza você vai se recordar da sua. E olha só, é uma delícia. Agora o delicioso brown cow, que conquistou gerações, está ainda melhor. E você encontra em três sabores. O tradicional, delicioso achocolatado, rico em vitaminas. E o brown cow de morango, para deixar seu leite ainda mais gostoso e nutritivo. E o brown cow caputino, pra você preparar aquele caputino cremoso e dar um toque especial em seu milkshake. E pra você levar, o novo brown cow bombol. Um delicioso bombom com mais puro sabor de chocolate. Na embalagem, abre e fecha. E a família da vaquinha marrom cresceu. Tem também chocolate em barra super cremoso. Uma delícia. Brown cow barrinha nos sabores ao leite, crocante, branco, dietil, sem lactose. Procure a JAS, ligue 13 3299 258 e 99712 6917. Ou no site www.joseananias.com.br. Uma representação comercial de qualidade da Nobel Foods do Brasil. E aí O que é o ei? Transcrição e Legendas Pedro Negri A atualidade mostra agora que dentro das comemorações de 55 anos do maior complexo universitário da Baixada Santista, a Universidade Santa Cecília organizou a 30ª edição da Feira das Profissões, destacada pela nossa presidente da universidade, doutora Lúcia Teixeira. Eles têm um número muito grande de opções atualmente, em termos de carreiras e ao mesmo tempo conhecer o mercado de trabalho, as pessoas que já estão nessa área e os próprios alunos, essa identificação com os jovens que podem falar na linguagem deles também, aquilo pelo qual passaram, momento importante para eles e para o Brasil, que precisa realmente que haja opção consciente e pessoas que gostam do que fazem e possam voltar o seu trabalho para a comunidade. Com presenças importantes de alunos e convidados, a reitora Silvia Teixeira Penteado aproveitou para agradecer o sucesso do evento. É um grande prazer que nós estamos aqui, agradecer aos acadêmicos, aos professores, representantes de sindicato, de conselhos de classe, pelo orgulho de mais uma vez dizer, eu sou do santo. Você pediu e a Messias continua com as promoções de aniversário. Nas compras acima de R$ 1.000,00 em todo o material de acabamento, você paga em até 10 vezes sem juros. Pisos a partir de R$ 13,99. Gente, cimento, oferta imbatível. Para você construtor, a partir de R$ 20,00, as espelheiras a partir de R$ 120,00, troca de mostruário. Acaba de chegar uma linha de iluminação na Messias, lustres e lâmpadas de LED. E a promoção de chuveiro continua. Fala aí, Samir. Suzy, isso mesmo, continua a promoção de duchas de chuveiro. Toda a linha Lonezete, 10% de desconto do pagamento à vista e no dinheiro. Aproveite! Messias, materiais para construção. Rua São Pedro, 240 Jardim Casqueiro, Cubatão. Com disca entrega, ligue 3363-2220. Acesse www.depositomessias.com.br. E a Descambu traz sempre novidades para as mulheres antenadas nas novas tendências em calçados femininos. Tudo bom, Mara? Tudo bem, Adriana? Melhor agora porque a Descambu está com uma promoção incrível. São descontos especiais, não é isso, Mara? Isso mesmo. São descontos de até 30%, então venha correndo até a Descambu, aqui no centro de São Vicente, onde você encontra promoções. Para dar um exemplo, tem rasteirinhas e sapatilhas, variedade de cores e modelos. A partir de quanto, Mara? A partir de R$19,99. Agora, uma grande tendência que a mulherada está usando bastante, está adorando, são os mocassins. Porque são versáteis, despojados, super confortáveis. A partir de quanto? R$29,99. E é claro que não pode faltar para você o coturno, que também é uma grande tendência da estação e está se usando bastante. Coturnos a partir de quanto? R$44,99. Vem até a Descambu, fica aqui no centro de São Vicente. Qual o endereço, Mara? Rua José Bonifácio, número 458. Para mais informações, qual o telefone? 3304-7709. Você encontra a Descambu também em Cubatão. Venha correndo conferir as novidades, as novas tendências da estação em calçados femininos na Descambu. Um bom almoço merece toda a qualidade e a saborosa variedade do Boqueirão Express Grill. Traga a sua família. Rua Lobo Viana, número 89, no Boqueirão, em Santos. Reservas. 3224-3431. Há 30 anos no mercado, cuidando muito bem da sua beleza, é retrato falado com a Efer aqui na ponta da praia, em Santos. E o responsável é o Sérgio Luiz, o Sérginho. Sérgio, a gente encontra aqui todos os tipos de tratamentos, tanto em estética corporal, facial e toda a parte também de química e cabelo, não é isso? Exatamente, Adriana. Atendendo o personal baby, masculino, feminino. Se você quer aquele cabelo saudável, com aquela cor magnífica, cor do momento, tendências da moda, as últimas tendências você encontra aqui no retrato falado com a Efer. Exatamente, Adriana. Após 30 anos de profissão, analisando todos os tipos de cabelos, o retrato falado tem a satisfação em presentear os clientes com nova linha de produto. Um VC, que é o vitalizante capilar. Ele é um protetor térmico. Olha, maravilhoso. Não fica pesado realmente, o cabelo fica belíssimo, sem aquele frizz que você detesta, não é, Sérginho? Exatamente. Qual é o endereço? Nós estamos aqui na rua Jurubatuba 129, no telefone 32384844. Então aproveite. Há 30 anos no mercado cuidando muito bem da sua beleza. Retrato falado com a Efer. Já estão abertas as matrículas do Colégio Integração, Maternal, Infantil, Fundamental e Médio e Técnico. Informações na Secretaria do Colégio. Avenida Capitão Moura Guiar 572, no centro de São Vicente. Informações em www.souintegração.com.br A sua festa do seu jeito é aqui na Cacau Center. A sua festa começa aqui. Só na Cacau Center você encontra a maior variedade de convites. É isso mesmo, é a grande novidade da Cacau Center. Convites confeccionados especialmente para você, principalmente com ideias incríveis para aquela festa especial da criançada. Com os melhores personagens do momento, masculinos e também femininos. E todas as lembrancinhas que você já conhece. Se porta pirulito, você encontra todos os tipos de tubetes. Tem também as latinhas plásticas. O que está fazendo muito sucesso é o kit cineminha com os personagens do momento. Que vem com o baldinho para pipoca, o suquinho que você também personaliza e também a pipoca para micro-ondas. É bem bacana. Tudo que você pensar em lembrancinhas personalizadas com etiquetas, você encontra aqui na Cacau Center. O atendimento é realmente especial, eles entregam rapidinho para você e o preço é realmente incrível. Fica aqui na Prefeitia José Monteiro, 744, bem próximo ao Carrefour, em São Vicente. O telefone é o 3467 7023. Mais informações, acesse cacaucenter.com.br. A sua festa do seu jeito é aqui, na Cacau Center. Eu tenho uma excelente dica para você. Olha só o que eu encontrei nos principais supermercados da nossa região. Ele voltou, o Brown Cow. Esse eu me recordo da minha infância. Com certeza você vai se recordar da sua. E olha só, é uma delícia. Agora o delicioso Brown Cow, que conquistou gerações, está ainda melhor. E você encontra em três sabores. O tradicional, delicioso, achocolatado, rico em vitaminas. E o Brown Cow de morango, para deixar seu leite ainda mais gostoso e nutritivo. E o Brown Cow Caputino, para você preparar aquele caputino cremoso e dar um toque especial em seu milkshake. E para você levar, o novo Brown Cow Bombol. Um delicioso bombom com mais puro sabor de chocolate. Na embalagem, abre e fecha. E a família cresceu. O Brown Cow também é cereal coberto de chocolate. Ideal para a criançada levar para a escola. Uma delícia. Brown Cow Ball são deliciosas bolinhas de cereais cobertas com delicioso chocolate. Ricas em vitaminas, minerais e fibras. Em duas práticas embalagens. Procure a JAS. Ligue 13 3299 258 e 99712 6917. Ou no site www.joseananias.com.br. Uma representação comercial de qualidade da Nobel Foods do Brasil. A festa dos 54 anos da nossa querida pai de Santos. E eu encontro um dos líderes sindicais aqui da nossa região, querido Macaé, que veio também hoje nessa grande comemoração. Dar um grande abraço nessa pai, que é um grande destaque, não é isso, Macaé? Bem, Baras, obviamente a paz, ela faz um serviço maravilhoso, um serviço social, né? E hoje, pelo seu aniversário, não poderia vir aqui e trazer um grande abraço da família Sintracomos para esse serviço da paz, que é uma coisa que deixa a gente cheio de emoções e com bastante energia com esse povo, né? Com toda a sua diretoria, seus funcionários. Então, a paz hoje está de parabéns pelos seus 54 anos da nossa cidade e que é reconhecida aqui na nossa baixada e até nível estadual. O Sintracomos é um trabalho muito grande social, né? Para a nossa categoria, para todos os trabalhadores. Já distribuímos mais de 500 cestas básicas, né? E eu quero agradecer agora de antemão a população de Cubatão e de fora, porque as pessoas estão levando voluntariamente, né? E outros setores já trazem exatamente a cesta para que nós possamos distribuir para esses trabalhadores mais necessitados. Maravilhosa essa festa, né? Eu quero parabenizar toda a diretoria da PAI, todos os funcionários, né? Porque esses funcionários são, é o que dá sustentação para a diretoria. Essa festa maravilhosa é de conjunto. Estamos sempre juntos com alta qualidade. Edmundo Pascoal, querido Dan Pascoal, banda Trilha Sonora e sucesso, hein, Dan? Tudo bem? Tudo bom, tudo bom, Marazal? Boa noite. A festa está bombando aqui, 54 anos de APAI. É um orgulho muito grande da banda Trilha Sonora estar podendo fazer parte dessa festa. A gente agradece a toda a diretoria da PAI aqui, por poder estar realizando essa festa junto, todos os patrocinadores, né? O Clube Vasco da Gama e contem sempre com a banda Trilha Sonora. Claudinho, boa noite para todos, para você. A gente aprendeu a falar que agora é alta qualidade. Então, para a gente é muito importante participar dessa festa. É um amor que todo mundo dedica a PAI Santos e a gente se sente muito orgulhoso. E hoje a festa está um sucesso. E o sucesso é a somatória de uma série de coisas. Graças a Deus a gente está há 30 anos na estrada e muito gratificante. Banda Trilha Sonora, você vê, está todo mundo suado, transpirando. A gente só tem a agradecer ao Claudinho, que é nosso amigo há muitos anos. E está sempre presente. Estivemos em Cubatão, na festa do Prêmio Visão, hoje aqui. Então, praticamente está se vendo toda semana. E é uma pessoa que está junto com a gente. Então, a gente só tem a agradecer a amizade e o profissionalismo que tem ele no programa Alta Qualidade. Olha, o Baraçal, um imenso prazer estar aqui hoje. Ver essa casa lotada, mais de 400 pessoas. A Coquimbo está podendo colaborar com isso. Ajudar as pessoas, as crianças e todos vocês. Obrigado pela oportunidade. Olá, Baraçal. Tudo bem? Estou aqui ao lado da Uneida e do Bruno, representando a família Terracon. É um momento muito importante para nós. Uma instituição muito idônea. Estamos aqui muito contentes de estar comemorando. Festa dos 54 anos da PAI. Que festa bacana, hein, Salete? Foi boa, não foi, Claudio? Foi bem legal, foi animada. As pessoas aproveitaram. A gente teve a banda trilha sonora, pra agitar, as pessoas dançaram, curtiram. E o nosso encerramento foi uma surpresa pra todos, né? Parabéns. Ah, então, parabéns. E depois com a banda da União Imperial, pra levantar esse pessoal e fazer uma surpresa. Agradeço a banda da União Imperial, a todos os componentes, por terem feito essa surpresa pra gente. Foi muito bacana. Foi muito bacana, porque a gente precisa celebrar o trabalho da PAI nesses 54 anos, viu? Parabéns, viu, Salete? Ai, obrigada, Claudio. Obrigada por você estar aqui mais uma vez. E sempre, juntos somos fortes, né? Sem dúvida. Olha, fica aqui ao meu lado, me ajuda a encerrar o programa. Estamos encerrando o Alta Qualidade. Na próxima semana, nesse mesmo horário, pra todo o litoral de São Paulo, vamos retomar com o Alta Qualidade. Desejando a todos uma boa semana, uma semana de muita prosperidade e saúde, porque é tudo na vida, Salete. Tem que ter... Alta Qualidade. Ótimo. Obrigado, Salete. Olha, um grande abraço a todos. Obrigado pela grande audiência. Você acabou de assistir. Programa Alta Qualidade, com Cláudio Barazal. Oferecimento Clínica Multimagem, alta tecnologia em imagens. Conheça as novas instalações. E Colégio Integração, em São Vicente. Investindo no presente, construindo o futuro de sucesso. Uma boa parte. Tchau.